Léo, conta pra gente como vão ser essas etapas de empreendimento? Olá, então, a Casa Nobre Imobiliária é uma empresa radicada em Lelos e uma parceria com a Construtora Vitória. Nós estamos lançando esse empreendimento aqui em UNA e ele compreende algumas etapas. A primeira delas é a venda de lotes e casas prontas. Você pode adquirir seu lote, como foi dito para você, com parcelas a partir de R$ 360,00. E você pode também adquirir a sua casa pronta, através de financiamento bancário ou diretamente com a Construtora. Nós estamos aqui para facilitar a sua vida. Essa é a primeira etapa do projeto. A segunda etapa do projeto é a construção de um condomínio fechado, aqui mais próximo ao centro de UNA, bem próximo aqui da Prefeitura. Estamos na fase de implantação de documentação e logo estaremos fazendo o lançamento dessa segunda etapa. E lembrando, comunidade, que a visitação é via agendamento, então agende sua visita.